Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê o joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueçam também do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar o joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Pra todas as pessoas que me perguntam qual é a forma que eu tenho de trabalhar espiritual, se é umbanda, candomblé ou quimbanda, eu respondo assim. Faz 44 anos que trabalho espiritualmente nos fundamentos de umbanda, mas se for necessário, também nos fundamentos de quimbanda. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búzios. Os orixás orientam, esclarecem, tiram as dúvidas e indicam o trabalho exclusivo pra resolver o problema. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e queira entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Tá bom, meu bem? Vou passar pra você uma fortíssima oração poderosa para que o seu amado ou a sua amada volte rastejando atrás de você. Venha rastejando aos seus pés definitivamente. Então, faça a oração comigo. Saravá umbanda, saravá quimbanda. Saravá, senhoras, pombagira. Saravá, pombagira rosa baiana. Eu, fulana de tal, invoco a vossa força, a vossa presença e toda a vossa assistência com toda a sua magia para buscar fulana de tal para mim, aonde ele se encontra nesse momento. Quero que fulano de tal me procure ainda hoje. Que fulano de tal não consiga viver sem mim. Que passe todos os dias a desejar-me e a querer-me, querendo viver comigo todo minuto da sua vida. E que fulano de tal me assuma de vez em seu coração. Que o primeiro nome a sair de sua boca seja o meu fulana de tal. Ó, rosa baiana, querida pombagira, que gira na terra e gira no ar. Vai girar ao redor de fulano de tal. Agindo na mente e no coração de fulano de tal. Para que ele volte para mim ainda hoje. Quero que fulano de tal venha para mim definitivamente. Me dê um sinal, assim já serei grata. Ó, pombagira, rosa baiana. Mostra para mim, me dando um sinal, que vós já está realizando o meu desejo. Pois tenho muito respeito por vós. E sei que vós está me ouvindo e já está me atendendo. Trabalhando em meu favor, na busca de fulano de tal. Trazendo fulano de tal para mim, amarrado de corpo, mente, alma e espírito. Saravá, rosa baiana. Saravá, pombagira amada. Saravá, pombagira feiticeira. Vai buscar fulano de tal para mim. Ainda hoje, completamente dominado. Amarrado. Que venha definitivamente humilde e manso como um cordeiro. Rastejando aos meus pés. Suplicando o meu amor. E querendo ficar comigo definitivamente. Assim eu quero, assim eu agradeço, assim eu decreto, pela força da sua sete saia, pela força da sua magia, pela força do seu sete guiso. Eu decreto, traga fulano de tal para mim, ainda hoje, definitivamente. Que ainda hoje, fulano de tal, venha correndo para os meus braços, para a minha vida. Louco de amor por mim, completamente apaixonado por mim. Confio em vosso poder, coloco em tuas mãos, desde já agradeço. Prometo publicar essa oração em troca do meu desejo realizado. Saravá, pombagira, rosa baiana. Saravá, pombagira feiticeira. Feiticeira do amor. Vai buscar e trazer. Assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.